O ex-ministro Edson Lobão, filho dele e a Nora viram réus na operação Lava Jato, destaque de Natasha Mazzaro. A Justiça Federal aceitou a denúncia contra o ex-ministro Edson Lobão e outros cinco investigados por corrupção e lavagem de dinheiro em contratos da construção da usina de Belo Monte no Pará. A acusação do Ministério Público Federal relata pagamentos ilícitos entre 2011 e 2014, no valor de 2 milhões e 800 mil reais por intermédio da Odebrecht. Na época, Edson Lobão era ministro de Minas e Energia. A juíza substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, Gabriela Hart, aceitou a denúncia do MPF. Segundo a acusação, a propina para o ex-ministro e o filho dele, Márcio Lobão, foi repassada pelo setor de operações estruturadas ao Debrecht, em cinco entregas no escritório de advocacia que a Nora, Marta Lobão, mantinha com a família. Conforme a denúncia, o esquema de propinas na construção da usina de Belo Monte envolvia integrantes do PT e do MDB. Por isso, as investigações prosseguem. Em nota, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, que defende Edson Lobão, disse que a denúncia é mais uma entre tantas que estão baseadas unicamente nas palavras dos delatores. E disse que o ex-ministro confia na justiça.